Recomende o Plástico Filme, tá? Eu já falei aqui, eu acho, umas três vezes nessa aula sobre a importância de a tatuagem não fazer casca. Faz sentido? Vocês entenderam já, né? Por que uma tatuagem não deve, não pode e não deve fazer casca. E é porque se a tatuagem faz casca, ela, quando essa casca cai, leva a tinta junto. Então, o ideal é que quando essa tatuagem cicatrize, ela forme somente uma pelezinha. E aí, galera? Eu vou trazer um outro exemplo agora. Ó, adoro trazer exemplos da vida real, né? Pra vocês. Agora, adoro trazer exemplos da vida real. Sempre, se você, por exemplo, faz algum doce, assim, esses doces moles, essas coisas assim, e coloca um doce desses na geladeira, sem plástico filme. Mulherada, principalmente, cozinha mais, né? O homem também tá cozinhando bastante hoje em dia. Então, gente, quando você faz aqueles doces meio moles, sabe? Faz lá um doce, até mesmo uma comida, você faz um purê de batata. Você coloca na geladeira sem tampar o pote ou sem colocar o plástico filme por cima do pote. E o plástico filme, ele funciona até mesmo nesse caso, tá, galera? Então, você vai lá, pega aquele prato de vidro que você fez o purê, ou você fez o doce e botou ali, e coloca o plástico filme. Se você coloca o plástico filme e leva pra geladeira esse doce, provavelmente, quando esse doce sair da geladeira e você tirar o plástico filme e for comer esse doce ou essa comida, vai tá todas as camadas iguais que você fez. Não vai ter uma película por cima daquele doce ou uma película por cima daquele purê de batata ali que você fez. Ao contrário, se você faz isso, ó, que nem a galera tá falando ali, cria película. Se você faz esse doce, faz esse purê, faz essa coisa, bota na geladeira e não coloca o plástico filme, o ar da geladeira, que é mais intenso, mais forte e mais gelado que o ar, né, de fora, dependendo do ambiente, mas na maioria das vezes é um ar que resseca mais, ele vai meio que cristalizar aquela camada, independente de ser doce, salgado, o que que for, daquela comida que você coloca na geladeira. A comida vai ficar mais durinha em cima, ela vai ficar mais ressecada em cima. Ela vai criar uma película mais grossa do que ela criaria se ela tivesse com plástico filme. Então, qual é a lógica do plástico filme, galera, pra vocês entenderem por que que eu comparei a comida? Porque todo mundo já aconteceu de sair correndo assim dentro de casa, pegar uma comida e botar um pote aberto na geladeira. E quando você foi comer, aquela comida estava ressecada. Pelo menos a camada mais superficial é a camada de cima, tá, galera? E aí, gente, o que que acontece? Se essa comida, se até a comida resseca mais rápido, porque entra em contato com o ar direto, é isso que faz a comida ressecar mais rápido. Quando a gente bota um pote, quando a gente tampa, bota num pote, bota alguma coisa do tipo, a gente impede o contato direto do ar. Então, o ar tá no pote e não direto na comida, entendeu? E aí, não acontece esse ressecamento. Agora, se você coloca aberto, esse ar entra direto em contato. E aí, acontece esse ressecamento. Então, você entende que até mesmo a comida, se ela não tiver coberta por plástico filme, ou impedida de entrar em contato direto com o ar, ela vai ressecar mais do que ela deveria? E aí, gente, o que que acontece? Numa tatuagem, mesmo quando a gente recomenda o plástico filme, a pele, ela tá trabalhando demais pra fazer aquela cicatrização acontecer. Então, como ela trabalha demais, ela acaba gastando muito da hidratação dela, ela tende a ressecar mais naturalmente. Se além dessa tatuagem já resseca mais naturalmente, você ainda deixar ela completamente aberta, completamente exposta, o que que vai acontecer? Ela vai ressecar mais ainda. O que que isso aumenta a probabilidade de você fazer uma tatuagem e a casca, que só ia ficar uma casca fininha, ficar ainda mais grossa? Se essa casca acabar ficando ainda mais grossa, o que que vai acontecer? Volto. Quem é que já assistiu Chaves? Volta o cão arrependido, com as suas orelhas tão fatas, com o seu rosto ruído e com o rabo entre as patas. Voltamos na mesma história. Vai criar casca. A casca vai ficar grossa. Como ela tá grossa, ela vai cair de maneira brusca. Quando ela cair de maneira brusca, ela vai levar a tinta. Então, se a gente pode, galera, que nem o Albert falou ali, o plástico filme ajuda a reter o líquido e ajuda a manter ela hidratada. Como ela não perde tanto líquido, ela não entra em contato direto com o ar, ela acaba se mantendo um pouquinho mais hidratada, né, galera? Então, o filme, ele impede que a sua tatuagem resseque ainda mais. Se você utilizar o filme, não vai criar casca. Se você não utilizar, você chegou naquele limiar ali de machucado da tatuagem, que se não usar, pode criar. Pode acontecer de um tatuador tatuar suave o suficiente pra fazer a tatuagem inteira. E mesmo não usar o filme e não criar casca? Pode. Mas é mais difícil, principalmente pra quem tá começando. Quem tá começando pesa um pouquinho mais a mão, ainda não tem esse limiar de ó, eu posso não pesar e mesmo assim não vai falhar. Então, gente, usar o filme é a melhor precaução. E, gente, o filme, não é que exista a regra, mas a ideia do filme é você usar a tatuagem enquanto você precisar, escutem a lógica, que aí vocês sabem a regra, tá? A regra é seguir essa lógica. Enquanto a tatuagem estiver úmida, molhada, você usa o filme. Então, se você usar uma... Se você for fazer um nomezinho no pulso de alguém, é um nomezinho só, vai machucar muito pouco, muito pouco espaço de pele. Então, às vezes, um dia de filme é suficiente. Porque no segundo... Por que a pessoa vai seguir com o filme se a tatuagem já está seca? Então, quando a tatuagem já está seca dentro do filme, não existe mais a necessidade de utilização. É enquanto a tatuagem está com fluidos, está líquida. Porque enquanto ela está líquida, se você deixar ela em contato com o ar, enquanto está saindo o fluido, ela entrou em contato com o ar, vai virar casca. Agora, se ela já está sequinha, mesmo que ela entre em contato com o ar, não vai piorar a casca. Você entendeu a lógica? Então, nomezinho no pulso, tatuagenzinha pequena, um dia. Tatuagem que é uma aquarelinha, uma sombrinha, algo delicado, pá, não machucou demais a pele, dois dias. Um realismo, um preto e cinza, algo que você ficou horas ali mexendo, três dias. Nenhuma tatuagem que foi feita de maneira saudável precisa de mais que três dias de filme, tá? Então, três dias de filme, trocando de quatro em quatro horas, tira o filme, lava só com água, seca, bota um filme novo. Só para não manter aquela mesma sujeira ali, presa, impregnada, é suficiente. Então, no máximo três dias, quatro vezes por dia, mais ou menos, a pessoa vai trocar, enquanto for dormir, não precisa, tá? Usa essa lógica. Enquanto a tatuagem está úmida, você utiliza o filme. Tatuagem está sequinha? Não precisa mais utilizar. Geralmente, nomezinho um dia, tatuagens medianas, dois dias, realismo preto e cinza, tatuagens mais elaboradas, uma média de três dias de filme. Tá, galerinha?